E aí galera, beleza? Galera aqui quem fala é o Games e olha só o que traga pra vocês. Galera aí, lembrando a vocês que se você gostar, claro, né? Taca o seu dedão no like, participa, se inscreva no canal do vídeo e dá aquela força aí, aquela ajuda pra poder continuar, né? Mandando pra vocês essas skins maneiras aí, claro. Aqui ó, me dê a missão, ó. Vamos lá? Galerinha, isso aí ó, Liverpool Football Club. Olha só, galerinha. Como é que ficou, né? Show top, né? Ficou bonito, né galera? Então tá aí ó, pra você aí, curte aí, ó. Liverpool Paul. Tá aí, né galera? Muito bonito, muito legal, né? Então, logo de cara, obrigado a você que participa, obrigado a você que tá sempre com o Games aí. Obrigado a você que me dá aquela força, não precisa estar jogando o seu like, participando, que o Games não esqueceu de você, né? Nesse momento ainda não tô podendo fazer a minha live, mas vou fazer, claro, né? E vai dar tudo certo. Valeu galera? Então, vamos deixar de puxar, vamos deixar de ti, 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 vamos dar uma volta nesse ilusão? Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que o Games ainda não é profissional, né? Como tem uns amigos aí, na internet aí, que arrebenta aí, né? Com as suas skins, com o seu jeito profissional de ser. Ninguém ainda tá aprendendo, mas tô tentando fazer o melhor. Pra se agratar, de qualquer forma, valeu? Então, se você gostou, tem uma skin maneira aí que o Games posta pra você, faz o seguinte. Vai aqui ó, no finalzinho, na descrição do vídeo, e coloca assim no seu comentário. Qual o Games? Faz a skin tal pra mim aí. Aí o Games vai fazer pra você, valeu? Então, vamos aí. Vou tentar fazer, né galera? Desculpa aí, né? Não dá pra te agradar aí. Fazendo a tuxa. Vamos ver como é que tá? Tá bonito, né? Vamos lá. Então, você que chega naquele like maroto, naquele like arrebentando aí, ó. Begada, de verdade, valeu? Estamos chegando pra proteger ele aí, de sempre. Não deixa não, galera, deixa o seu comentário, né? Seu joinha, pra incentivar o canal. A continuam aí. Tô tomando uma coça tão grande, galera. Jogando Far Cry, né? Então, olha que jogo lindo, jogo top. Se você ainda não tem game card, siga, pra você comprá-lo aí. Com certeza, então, Far Cry, valeu? É muito bom. Então, galera, voltando ao assunto. Se você quer um boost, igual é esse aqui, não deixa de visitar a Moda Shop lá, né? Porque esse goz é pago, né? É do amigo aí da Moda Shop. É um ônibus de pinces, que já é um valor legal. E ele vem com várias skins pra você aí aprender a ficar assim, né? Tentando editar, aprendendo aí como o game está, né? Vou mostrar pra você a frente desse lindo botão, como ele ficou, né? Ficou assim, ó. Vou mostrar por dentro agora. Por dentro também ficou top, ó. Tô vendo aí. Ele é muito bonito mesmo. Por sinal, esse é o 1600, né? Ele é um dos ônibus que eu mais gosto de fazer skin aí. Eu tava querendo o CMA, né, galera? Mas tem um amigo só aqui do Facebook aqui que indicou o games, o rapaz que tem. Eu ainda não tive como comprá-la, né? Mas eu vou comprar aí, com certeza, o CMA, que é um ônibus que eu acho lindo, né? Antigo, mas muito lindo, muito lindo mesmo, né? Faz a gente recordar, né, galera? Aquele passeio que a gente ia pra praia, aquela... Aquela linda excursão quando existia, né? Que agora tá complicado. Então tá aí. Eu amo esse jogo, sabia? De verdade. O Neurotrux Simulator 2 é um dos... Dos games que mais mexem com o meu coração, hein, galera? Mais mexem com a minha emoção, mais mexem comigo, hein? Mas, por favor, você pode fazer nada. E aí? Vou começar a fazer un... Quem sabedoes que me dessas신? O Neurotrux Simulator 2 é um dos... insular, aliás. Por favor, tem as riders e como o estudo seminúnior, né? Quero de confiança e o carinho contra o carinho. É um dos... Por favor, deve ter a casa... Nós fazemos Lift�� 2,4Ks, meовой. Bom, vai! Fez, deixa eu de... Norte, tomar usados, vai! Vamos, deixa eu fazer umaheimer'ma acabar com maisêmea... Ai, gente? Eita tiozão, carretão hein? Carro bonito, rapaz. É uma edição fora do normal, né? Que essa galera aqui da... SDS, rapaz, aqui no caso. Falou. Quase que eu não deixo. Se eu não visse ele passar, eu ia dar uma barbeirada aqui. Mas, não dei a barbeirada, né? Tô aí firme e forte, jogando bem pra canudo. Como diz o meu Marcelão lá, vai bater. Ô menino danado. Saudades da galera aí, né? Se você tá vendo esse vídeo todo, sabe o que eu falei em teu nome? Cara, coloca um joinha aí, valeu? Saudades de vocês aí do Lobão. Dos meus moderadores. Eita, que legal. Vamos pra fora do gozão de novo? Mais um toque, né? Mais um toque, né? Que legal. Pega 110, né? Meu carro tá travado em 90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai abrir, não dá também nada. Acho que só achei que esse carro era abrir, Fabiola, que feio. Tá em campo cheião, bonitão. É atosivo, né? Uma cidade de Liverpool lá, lindo, né? A torcida também aqui, ó. Qualquer destino de tudo aí. Liverpool, futebol todo. Um sonho, né, galera, conhecer locais assim. Então eu fico aqui no meu cantinho, homenageando a da minha forma, da minha vida, da minha vida, da minha vida, da minha vida... ...amilidade... ...amilidade. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí